Olá, meu nome é Maria Eduardo Oliveira Mendes, eu faço o curso de Medicina Veterinária na Instituição Onísio Zumar, da cidade de Ponta Grossa. A minha orientadora e mestre é a professora Bárbara Baiacchi e o título do trabalho que eu vou apresentar é a seleção de ovinos existente à verminose, uma revisão de literatura. Nesse primeiro slide introdutório eu começo ressaltando o grande entrave que é a verminose gastrointestinal para criadores de rebanhos albinos. Bom, como forma de tentar controlar esses parasitas, os antiomintos vem sendo usados há muitos anos e em larga escala, fazendo assim com que esses parasitas se tornem resistentes. Com isso, a aplicação de novos métodos foram introduzidas, como a seleção de animais existentes, o melhoramento animal, controladores biológicos e algumas técnicas de manejo. O objetivo geral dessa revisão é discutir e explanar os relatos de literatura relacionado com a seleção de ovinos existentes aos nematódeos gastrointestinais. Além disso, como disse anteriormente, o objetivo dessa revisão é enfatizar e demonstrar a problemática dos parasitas resistentes, demonstrando a importância da seleção dos animais e discutindo os dados publicados. Para realizar a revisão foram utilizadas bases indexadoras, como por exemplo, Cielo, Google Acadêmico e PubMed. Nas buscas em artigos foram usados termos de pesquisas como ovinos resistentes, nematódeos gastrointestinais, seleção de animais e melhoramento animal. Para selecionar os artigos foram levados em consideração a maior relevância e confiabilidade sobre o assunto. Levamos em consideração também artigos mais atuais. Nos resultados, começamos com a situação mercadológica na ovicultura. Silva em 2018 relatou que o Brasil está na 18ª e no Nordeste. Todavia, existe um crescimento de rebanhos no Paraná, São Paulo e no Centro-Oeste. Porém, ainda assim, a demanda do mercado consumidor é maior, sendo necessária a importação de carne da espécie. Bom, como já citado anteriormente, o principal problema sanitário nos rebanhos é a co-verminose causada por nematódeos gastrointestinais e podendo ser parasitados por mais de uma espécie de nematódeos. A frequência do tratamento com antiomínticos, o manejo e as condições ambientais influenciam na diversidade das espécies que parasita o animal. No sul do Brasil, a espécie que mais acomete o para o ovinos é a hemanchos contortos. Esse aumento é o mais patogênico para o ovinos. Sendo encontrado no abomaso, o parasita atinge todas as características de animais, todas as categorias de animais, sendo os mais jovens os mais vulneráveis. Bom, o manejo erróneo dos antiomínticos ao longo dos anos fez com que os parasitas se tornassem resistentes, e com isso os fármacos ficam ineficientes, porque quando usamos exacerbadamente esse fármaco, resulta na seleção e propagação de parasitas resistentes. Sendo assim, quando usamos novamente nas mesmas condições, esse fármaco perde efeito nos parasitas resistentes. Esse seno dos parasitas causa uma grande perda econômica. Uma vez que sua forma aguda pode levar o animal à morte e sua forma crônica faz com que o animal tenha perda de peso, produtividade e retrodução. Como forma de controle a esses parasitas, podemos utilizar a seleção de animais resistentes. Esses animais são aqueles que conseguem interromper o desenvolvimento do nematódio, assim reduzindo e eliminando os mesmos do corpo do hospedeiro, com isso criando uma resiliência. Então, selecionamos esses animais e podemos obter o vínus resistentes com cruzamento estratégico. A capacidade desses animais de adquirirem resistência tem ligação direta com a imunidade e varia de raça para raça. Como por exemplo, raças europeias têm maior suscetibilidade a infecções causadas nos trópicos. Em 2014, o Amarante relatou que houve uma maior ocorrência de casos de mancos contortos em raça como o Ilha de France e SUFOC, que são raças europeias, comparando com a Santa Inês, que é raça brasileira. Levamos em consideração também, por exemplo, que no periparto as fêmeas ficam mais sensíveis à verminose, mas com essa intensidade varia de raça para raça. Bom, a partir dessa revisão de literatura, observamos a grande problemática de resistência de parasitas antiomínticos. E ressaltamos também a importância de pesquisas e estudos de novas alternativas para controle de verminose entre banhos. Identificamos e selecionamos os animais resistentes. Aqui estão todas as referências que eu usei para fazer o resumo expandido e para a formação dos slides. Eu agradeço, em agradecimentos finais, eu agradeço a Mestre e orientadora Bárbara Baiacchi, agradeço a acadêmica Fernanda Jank, que é com quem eu realizei o resumo expandido, a Unice Azumar, o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cientista, e agradeço a todos pelo tempo e atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.